Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de evangelização. Vamos lá, começar? Oi, olá, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver! Palma, palma, mão com a mão, e agora um abraço de coração. Muito bem! Hoje, então, nós vamos falar de novo do nosso planeta Terra. Deus criou o nosso planeta lá no Universo e deu para um amigo muito importante cuidar, que é o nosso amigo Jesus, aquele amigo do coração que está com a gente o tempo inteiro, nos protegendo e nos guiando, não é verdade? Então, o nosso planeta foi criado lá no Universo e estava tudo escuro, né? Aí, Deus não podia deixar a gente no escuro, então Ele criou o Sol, que nos dá a vida, que nos ilumina, que nos aquece, isso, deixa o nosso dia mais feliz, né? E aí, o que acontece? Quando o Sol fica muito tempo lá no céu, só aquele Sol forte, a gente vai ficando com muito calor. E a gente precisava de uma coisa muito especial para poder refrescar o nosso planeta. O que é que refresca, que também gera a vida e que é uma das coisas mais importantes que a gente tem no nosso planeta? Mas aí, crianças, quando o Sol está muito quente, e a gente enquece a água. E aí, o que acontece com a água? A água evapora e sobe lá para o céu. E aí, a água evaporada se transforma em quê? Em nuvens! Muito bem! E aí, as nuvens vão ficando grandes, grandes e tampam o Sol. E o Sol começa a esquentar essas nuvens. E a nuvem fica quente, quente, quente. E o que acontece? A chuva! A chuva que cai, plim, 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 vem de mansinho, plim, plim, plom. Rega as plantinhas, molha o chão e lava as tristezas do coração, coração. A chuva vem para nos renovar. A chuva vem para cuidar do planeta, para dar vida às plantas, para refrescar o nosso dia. Ela tem um papel muito importante. É através da chuva que a água se renova. E a gente aprende que a gente também tem que fazer, né? A gente precisa sempre pegar as coisas boas para a gente, as coisas ruins, deixar para trás. E ir sempre se renovando, para a gente poder sempre vibrar o bem e as coisas positivas, não é? A chuva, quando ela cai do céu, ela faz um barulhinho. Caindo nas plantinhas, na grama, nas casas, nas telhas. Olha só esse barulhinho. Vocês conhecem este objeto aqui? É um instrumento musical. Ele se chama pau de chuva. Olha só. Esse é um instrumento que vocês podem fazer em casa. Mas isso aí vocês vão ver no próximo vídeo, tá bom? Olha só que barulhinho gostoso. É um barulhinho de chuva. Um barulhinho bom. Vamos aprender uma música sobre este barulhinho? Olha como a chuva cai e morre a folha aqui na telha. Faz o sol assim, um barulhinho bom. Faz o sol assim, um barulhinho bom. Água nova, vida, veio ver-te voa, passarinho. No teu canto cantar, cantiga, cantiga. No teu canto cantar, cantiga, cantiga. Como é gostoso o barulhinho da chuva. Dá para dormir, relaxar e para a natureza, a chuva é indispensável. E a gente pode ajudar a chuva a ser cada vez mais saudável. A gente cuidar da água, não poluir as águas, não poluir o ar. A gente vai estar sempre preservando a natureza e fazendo com que a chuva seja limpa e cristalina. A gente vai estar sempre preservando a natureza e fazendo com que a chuva seja limpa e 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 limpa. A chuva e o sol na Uacarim do Ceará Fez aquele barulhinho bom e sué suar Cai a chuva no Saar e chegue logo aqui Mole do Marrocos ao sertão do Cariri Essa música é engraçada, é uma música da cultura marroquina É, por isso que ela tem essa língua diferente É uma música que fala da chuva E ela também foi feita em uma adaptação para o português Pelo Mundo Aflora Depois vocês podem ver o vídeo deles, é bem legal Bom, mas agora terminamos de verdade a nossa aula Tá bom? Vamos então pegar a aguinha para a gente poder fiatificar É isso então, muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez Para a gente aprender a cuidar do nosso planeta A respeitar, amar O nosso planeta O nosso planeta, né Kiko? É, tipo, o nosso planeta É de Jesus É de Jesus Uma gotinha tão miudinha Pinga que pinga nas nossas cabeças Junto com outras gotas marotas Molhando a telha das casas da vila Fez uma poça na calça do sol secou Feito o vapor de chaleira subiu pro céu Numa ciranda de nuvens de algodão doce Toca o tambor trovoado e nos banhar Chuva, chove, sereno fininho Molha aquela planta onde mora o passarinho Chove, chuva, forte tempestade Sobre os guarda-chuvas que se abrem na cidade